Seja todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Slayer Gamer e vamos dar quantidade aqui com Borussia Dortmund no Campeonato Alemão com o Futebol Manager 2020! Bora lá carregar aqui! Borussia Dortmund 100% no Campeonato Alemão, né pessoal? Agora nós temos uma pedreira dentro de casa. Vamos pegar o Bayer Leverkusen. Tem grandes jogadores lá no elenco deles. Tem o Kai Havertz que é um grande jogador que eu vou tentar trazer para o Borussia Dortmund, que ele é alemão né, porque a diretoria pede para nós contratar também alemões, jogadores que jogam na... que é da Alemanha também né. Então vou tentar trazer ele para o Borussia Dortmund, Kai Havertz. Vamos tentar o Bayer Leverkusen, 100% de aproveitamento. O Borussia Dortmund está em primeiro por enquanto, mas... Vamos desligar aqui ó. Mas eles perderam o jogo né, eles já fizeram o quarto jogo. Eles têm... Eles ganharam fora, ganharam dentro, perderam fora e ganharam em casa. Vamos no calendário. Vamos jogar aqui. Vamos para o jogo. Esse árbitro vai apitar. Marco Fritz. Essa é a equipe que eu vou jogar. Com Togin Hazard, Mario Gotts, Sanso, Alcazvaco, Julio, Benazi, Nico, Cagadou, Rúmels, Hakimi e Aldeiro. O nosso goleiraço. Eu vou com o Burk. Vou jogar com o Burk, ver o que vai acontecer. Tomara que o Burk não... Vou poupar um pouco aqui o Baldeiro. Vou com o Burk nesse jogo. Ele já tem mais experiência né. Então... E que legal que com 9 jogadores que se pode levar até 9. O Akanji vai ficar de fora. Sandu Tonali também vai ficar de fora. Dayo vai para o jogo. Dayo The Line. Vamos enviar a equipe. Bora lá, para o jogo. Vamos esperar a nossa abertura. Esse Diaby aqui é bom, pessoal. Diaby é um bom jogador. Esperar a nossa entrada de stop. microfiro. Time in. O Innignoni. Eu não tenho um problema aqui. Senão eu ia aparecer o estádio aqui. Claro. Vamos ver aqui o Diaby é um pouco rapidinho... Ah, aqui eu estava... Olha lá. Ele é bom jogador, Cia Javi, 20 anos Ele veio do Paris Saint Germain por 15 milhões E esse aqui também, esse aqui que eu quero comprar, Kai Havertz Esse jogador saço que eu quero, ele já tem 3 estrelas e meia Pode ser de 5 estrelas Esse jogador que eu quero trazer pro Borussia Dortmund Vamos jogar Vamos jogar E Borussia Dortmund A saída de bola Vamos jogar esse som aqui Kevin Follow Usando o Diaby, o Leon O Kai também Vamos marcar os laterais Só isso, conferma Zagadou, Rico Zagadou, Zagadou lança pra frente Para o Paco domina Já chutou e é gol GOOOOOOOL Mas está impedido Nossa O Borussia ia fazer o gol mais rápido Quase Mas abre pra cá Vamos toque pra frente Sobrou pra Hakami Hakimi Hakimi toque pra Sancho Sancho já entrou dentro da área Vai chutar Pra fora Nossa, o Borussia ia fazer o gol mais rápido Mas foi no lado que estava impedimento Tocando Zagadou Sancho domina, Dibro, Tocu para Benazi, Benazi lança essa bola lá na área, mais um gol para Benazi. Descendo o Borussia Dortmund para cima do Barley depois do quadrado. Barley depois do quadrado para o Hakami. O Kermin vai para o Maragos, Maragos para o Hakami. Hakami vai para a defesa do Borussia Dortmund para o Borussia Dortmund. O Kermin vai para a defesa do Borussia Dortmund. O Barley vai para a defesa do Borussia Dortmund. Benazi lança para o Sancho. Sancho vai, ele vai levando a bola, passou no meio de campo e vai levando. Vai levando até a linha de fundo, parou, tocou para trás, para Niko. Niko vai, Dibro, deixou dois, lançou a bola lá na área. A defesa do Borussia Dortmund. A bola na frente vai até tocar para o jogador. O jogador para o Julio, Benazi, ganha para Sancho. Sancho chutou, ordenada e grande a defesa do Borussia Dortmund. Descantei o corredor do Sancho Dortmund. aren se anmanniam para o Tchirに defensive. Come forward. Morada… 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 Corredor do Nakano Dortmund. Morada… 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 A camisa vai levando até a bola na linha de fundo. Vou para Santos, Santos cruza para a pasta de defesa. A guarda é a posição de campeonato. Lasta conferir. Aqui para Santos, Santos toca para Token Hazard. Toque a verja chuta, defende o goleiro. Dove o goleiro. Acabou no primeiro tempo. Quase uns 40 minutos do primeiro tempo. 0 a 0 ainda. A meta vai cortar o bar. A embarga é difusa. Consolador acaba e chuta. Defende o goleiro. Escanteio para o bar. A embarga é difusa. A Mir. Não precisa ver bar. A acaba defesa. Eles falam para o Mario Gotz. O Mario Gotz vai tocar, para uma faca. O Paco domina. Topo com as H2? O Zagador lança a bola. A opa pence, mas ninguém pega. Vai e sabe para o bar. Vai terminar no primeiro tempo. Acabou o primeiro tempo. E os dois estão invictos, não sei se... Começa a segunda parte... Barrel, o recurso vai dar a saída de bola... Barrel, o recurso vai dar a saída de bola... Barrel, o recurso vai atacando... Barrel, o botar da prota... Vai falar pra frente... O Hakimi perde... Vai desarma... O Hakimi lança agora a bola lá pra frente... O Paco vai dominar... Entrou dentro da área... Vai chutar... Pra fora... O Paco perdeu uma grande oportunidade... De abrir o Fakar com o Borussia Dortmund... Vem Barrel, o recurso... Na saída de bola... Vem tocando... Abarth... O Hatsu volta para trás... Para o zagueiro... Barrel, o recurso... Endo... Endo volta pra trás... Um... Um... Acredito que o Hatsu perdeu... Mas o Bulk deu... Nossa... Que sorte... O Bulk defende... Que que o Hatsu fez pessoal... Contei... Paramos com a ilha da Kuzan... Pessoal... O Hatsu... Um... 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 O Lugoso Parou O Lugoso Garoto Vem com a caminha Entram na área Apastou o venda E sobrou para o grupo O Lugoso O Lugoso Apera para a barba Vem com Riku Lico, Bardem me quebrou pra cá com o Nex, quadro na guarda Perdeu a bola, rapaz a defesa, não sei o que eu vou Lico, Lico vem, digrou, lançou, Pac-Me, Sancho de cabecinha pra fora Coloca na lateral o Bardem me cruza Coloca a bola pra trás, roleiro, beleza, agora o Rakmin, Rakmin, contato para o Garoto, o Garoto dominou, chutou pra fora O Garoto teve uma grande oportunidade Moroça vem com o Tag inazaga com o Garoto de falta, cobrou pra fora E aí o Carlin, que é o Garoto de falta, pois não existe E aí o Garoto, a bola, o Garoto de falta E aí o Garoto, que eu tenho que fazer O Garoto de falta O Garoto de falta O Garoto, que eu tenho que fazer O que é que ele está levantado? Ele... Ele está atacando um guerreiro. Já fez as três cempses de sangue. Ele envolveu o sangue. O que é que ele está levantado? Rálaze... Abulhos... Leitron Runos... Gustavo territorio... O time não foi efeito, não é verdade, não é verdade mas... Renáze, Renáze vai para a Ferrar, Sancho do Pô... Eu tenho uma vez que não tem a parada do céu. De repente ele não tem a parada do céu do tempo. E estou vendo que eles vão empatar com o Barley depois dentro de casa. Eles têm posse de bola. Estamos no 0x0 contra o Barley. Em casa. E se não, eu estou gostando disso. Não gosto disso. Não gostei disso pessoal. Bate 0x0 dentro de casa. Volta para trás. Vai cada um no segundo tempo. 0x0. Então vamos perdendo um ponto. Dois pontos aqui dentro de casa. Atrás. E termina o jogo. Borussia empata contra o Barley depois. 0x0 dentro de casa. É complicado. Esse empate foi ruim pessoal. Porque nós chegamos em casa. Nós demos 21 shoot. 5 na baliza. E eles deram só 5. Eles teve posse de bola só. Só posse. Mas posse de bola que eu falei. Não ganha jogo. Vai fazer o que né. O Barley venceu. O Barley. 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 O Barley ganhou por 1x0. Só do Lepsi. Nossa. O Lepsi está mal hein pessoal. O nosso save aqui. O Lepsi está mal hein. 3 derrotas. 1 empate até agora. 0x0. E o Barley venceu 1x0. Só empatamos 0x0. O Barley de Munique tem 10 pontos. O Borussia tem 10. Eles estão na frente por causa do saldo de gols. E o Barley Levecus. Ah o Barley Levecus perdeu. E está com 7 pontos. Esse empate dentro de casa pessoal. Complicou para nós. Mas era para estar na frente. Agora o Barley está na frente. Nós estamos no segundo. Por causa do saldo de gols. Mas é isso pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Desse grande jogo aí. Que nós fizemos contra o Barley Levecus. O Mario Gods vai ficar 3 dias de fora. A diferença aí. E. Obrigado a todos aí. Até a próxima. E. Falou.